Oi, Jun Belindo! Oi, Jun Belindo! Fala, galera do Papo Furado! Hoje eu converso com uma escritora, editora, viciada em cinema e em série, além de ser mãe e muita gente boa. Converso com Jun Belindo! Tudo bem, Jun? Tudo bem, com você! É um prazer receber você ter atendido a nossa chamada aqui do Papo Furado. A primeira pergunta nossa é o seguinte, Ju, como é que é ser mãe nesse mundo capitalista e machista de hoje em dia, com 18 anos, e aguentar todo tipo de preconceito, ou se você sofreu preconceito ou não? Tipo, o mundo é muito sexista, eu tenho medo por isso. Mas você é mãe solteira, vamos dizer assim? Sim. E você sente preconceito das outras pessoas quando você toca nesse assunto, ou você acha que não? O meio que você vive é um pessoal mais aberto e não tem sentido? Olha, tem de tudo um pouco. Tem gente que apoia, tem gente que fala que se eu não quisesse passar por dificuldades que eu não tivesse transado com 18 anos, mas no final das contas, eu nem ligo, porque a vida é minha. Assim como eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, ninguém tem nada a ver com a minha. Quem paga minhas contas não são as pessoas, então deixa arder. Eu li bastante coisas a seu respeito e achei muito interessante as dicas que você dá para quem está em depressão, para quem está saindo de situações difíceis. Você acha que você, repassado por alguma situação assim, resolveu escrever esse tipo de artigo, de escrita mesmo, para essas pessoas que têm dificuldade, ou você acha que não tem nada a ver? O que foi natural que você escreveu? Ah, eu sempre escrevi, só que eu comecei a publicar, ah, eu nem sei quando eu comecei a publicar, mas quando eu percebi que eu tinha uma pegada boa para escrever, eu comecei a pensar, quais áreas estão carentes? Quem que não fala sobre os assuntos? O que é tabu? Então eu resolvi falar sobre depressão, que as pessoas geralmente falam com um julgamento muito pesado. Eu comecei a falar sobre relacionamentos, eu comecei a falar sobre várias coisas. A depressão acabou surgindo porque eu tive um momento depressivo, muito forte. E você dá a dica, como que você saiu desse momento? Como que foi? Ah, eu saí com tratamento, levando tratamento muito a sério, eliminando as pessoas horríveis da minha vida. Pessoa que te jogava para baixo e tal? Isso, que tem uma pessoa na minha vida que faz muito gaslight, que é tentar fazer a pessoa achar que é louca. Eu achei por muito tempo que eu estava louca, mas eu estava só estressada com a situação. E aí eu percebi que o problema não era comigo. Entendi. Como mãe, como mãe solteira, quando você sai na rua, tem muita cantada de homem, você é uma mulher bonita. Eu não é, galera. A Jumbelino não é uma mulher bonita. Você deve sair lá, todo solcitante, os caras mexerem. E aí? Como é que você lida com a situação? Como é que você acha que as mulheres devem lidar hoje em dia com o machismo, com esse mundo execrável dos homens, que eles não respeitam as mulheres? Ah, eu acho assim, que os homens têm muito a evoluir, muito a melhorar. E sobre cantada, eu detesto cantada. Eu odeio cantada. Pode ficar pensando que eu não vou te cantar, não vou te cantar. E é difícil. Quando eu saio na rua com a minha menina, muita gente mexe comigo. Eu acho que os homens pensam, ah, essa aí está vulnerável. Ela não vai fazer nada, ela não vai dar escândalo. Porque, né? Não sou obrigada. E eles entendem, eles se deixam passar tranquilo. Ah, geralmente chamam de gorda, mal comida, etc. Mas eles devem ser muito bem comidos para me chamar de mal comida, sabe? Nossa! Está dizendo, cara. O povo gosta! Vamos falar de assuntos sérios, assim, dos seus artigos. Como que se deu, como que você começou a escrever, como que veio essa ideia? Não estou falando só da depressão. Dentro de você, a vontade de escrever, que eu acho que a pessoa para escrever tem que ler muito. Eu sou um leitor, assim, diário e tal. Eu sempre tenho um livro de cabeceira. Como que você leu alguma coisa e falou assim, não, eu vou escrever também. Eu tenho aptidão para escrever. Não, nunca. Eu tirava notas muito altas em literatura, em redação, mas também só. Em matemática, eu não era horrível. Horrível. Eu sou de humanas, não sou de exatas. Mas, assim, foi natural. Foi natural escrever. Quando eu percebi, era uma coisa que eu fazia o tempo todo. Você era aquelas meninas que tinham diário? Eu não tinha diário. Eu fazia anotações. Eu fazia poemas, poesias. Eu ouvia muita música. Então, aquilo me inspirava de um jeito mágico. Eu já fui uma adolescente que já tinha uma veia, assim, para a escrita. Eu li que você gosta de poemas também. Você lê poemas. Já pensou em escrever poemas? Tem poemas? Eu sou uma desgraça com poema. Poema é mais difícil, cara, para escrever? Não é mais difícil. Eu acho que é questão de afinidade. Eu tenho mais afinidade com textos mais diretos, mais na lata. Eu já fiz poesia, mas eu tenho um senso crítico também. Eu acho que eu escrevo legal, etc. Mas poesia, para mim, não dá. Vamos falar do seu livro, então, que está lá no Super Ela. Sim. Como é que chama o seu livro? Quem quiser adquirir, como que a pessoa pode adquirir o livro? E fala um pouco dele também. Sim. Eu tenho o Manual das Pequenas Coisas para Ser Feliz. Ele nasceu num momento que eu estava saindo da minha crise depressiva. Eu tive alucinações. Eu fiquei muito louca. Muito louca. Não. Não, não era isso. Era a situação de estresse e tal. Diagnóstico errado, de médico. Então, assim, até eu encontrar o meu caminho certo demorou um pouquinho, sabe? Então, quando eu me encaixei de volta no mundo, eu falei, vou fazer um livro, mas eu não vou falar sobre a depressão em si. Eu quero um livro que pode ajudar várias pessoas que passaram pelo que eu passei e que não passaram. Aí eu fiz o livro, assim, foi muito rápido a produção dele. E eu fiz com a ajuda do Superela, que, nossa, o pessoal me ajudou muito. Eles confiaram em mim, depositaram confiança. Foi lindo. O livro saiu do jeitinho que eu queria. Ele é um e-book que vocês podem encontrar online. Ele está no site do Superela. E aí tem o preço, pode falar? É R$14,90? Pode falar, R$14,90. É barato, gente. É só entrar lá. Quem não tem R$14,90? Não é? Não é? Está amarrando bicharia, né, gente? É uma cerveja no bar que eu estou tomando, que é o livro. É melhor o livro de cerveja engorda da barriga. É o que está acontecendo com o livro. Pois é. É o e-book dela, manual das maneiras, das pequenas coisas, para ser feliz. Sensacional. O que você gostou de escrever, como é que foi a experiência? Você já tinha escrito um livro mesmo, porque eu vi que ele tem que, na verdade, são um... Ele é dividido como é que é. É em tópicos. Em tópicos. Ele é dividido em todos. Então, não é uma história assim. Não, são dicas. Você vai dirigindo a... É. E o legal é que as ilustrações que uma amiga minha fez, ela se chama Ana, elas são todas alternativas. Não é aquela coisa padrãozinho, propaganda de margarina. Não, são mulheres grávidas, mulheres de black power, mulheres negras, sabe? Não é aquele padrãozinho. É a vida feliz, só que não é o papai com as criancinhas e com o Felipe. Todo mundo pode ser feliz com a diversidade. Exato. Eu acho que as pessoas estão esquecendo que as minorias não são mais minorias. As minorias têm voz hoje em dia. E eu escrevo por isso também. Eu vejo que você escreve bastante em favor das mulheres, nas lutas das mulheres e tal. Você acha que é um assunto que ainda tem que ser tocado? Apesar da gente ter uma presidenta, aquela famosa Dilma. E outro assunto. Você deve ter tido duas alegrias. Quando a presidente ganhou a primeira eleição, você deve ter ficado feliz com uma mulher até que enfim. E agora, como você vê a situação da presidente também na política? Então, política é um pouco complicado, né? Mas eu curto demais a Dilma. Eu acho que ela é uma mulher muito forte, que ela teve uma história muito complicada. E ela venceu na vida. Hoje ela é presidente. E me incomodam muito comentários machistas e misóginos a respeito dela. Falam que ela é feia, que ela é gorda, que ela é lésbica. Como se isso fosse um investigamento. Ela poderia fazer isso tudo e ir para o Brasil. Ninguém tinha nada a ver com isso, sabe? É a competência dela. Assim, o Brasil está numa situação muito tensa. Mas eu acho que estaria tensa também se o Aeste tivesse ganhado. Não pode. A gente refudia todo tipo de machismo, todo tipo de atitude. Às vezes eu quero tocar no assunto de política para ver a mentira das pessoas, para aprenderem a votar. Eu acho que a comunicação, a educação no Brasil é muito fragilizada. Então, o povo não tem sabedoria suficiente para votar. Porque não era nem questão de ser um candidato ou outro. Foi o que você falou. Poderia ter ganhado a Aeste, talvez até qualquer outro candidato. Não, Luciana Genro, ótima candidata. Eduardo Jorge, morro de amores por ele. Ele é o rei da internet. O Jorge, eu acho que ele falando que está lá na casa dele. Não é possível. Ele é muito legal. Ele fica sempre naquela legalagem. Sempre naquela vibe positiva. Vamos falar agora de coisas boas. Você fez um artigo também que trova você se orgulha. Foram dois, né? Para aquele site. Para o Casal Sem Vergonha. Eu tenho dois textos do Casal Sem Vergonha. Eu sou muito chata. Como é que são os textos? Você lembra? São textos sobre assédio. Foi numa época que explodiu o assunto assédio. Eu fiz. Um é sobre cantadas de rua. E o outro é um manifesto pedindo respeito aos homens. Porque saiu uma pesquisa do IPEA falando que... Falando das mulheres. Eu vi vários caras que eles vão mostrar das mulheres sendo cantadas na rua. Qual tipo de reação. É horrível. É horrível. É degradante. E o que você acha que a mulher pode fazer? Ou que os homens devem fazer? Para mudar a mentalidade. Porque tem homem que é tão bobo que ele acha que a mulher sai e sai é puta. Porque ela está querendo alguma coisa, né? É o estilo dela. Ela anda no balcão, o que ela quiser. É. A gente não é propriedade dos outros. Isso que os homens não entendem. Eu acho que precisa de um processo de desconstrução. E quando eu falo desconstrução, não é chegar assim e falar Você é um macho escroto, vai pra puta que pariu, te odeio, não sei o que. Por mais que você sinta isso... Você tá falando isso pra mim, não é? Não, não. É um exemplo. Nossa. Até que eu sou um macho escroto, mas só por isso. Mas por mais que sinta isso, pelo menos eu, eu tento não falar dessa forma. Eu tento trazer a pessoa pro meu lado. Eu tento falar, ô, não é bem assim. Historicamente é assado. Não, não dá. A gente já sabe como que o homem não deve cantar uma mulher. Aham. Como que ele deve chegar a uma mulher, então? Porque fica tão difícil. As mulheres não chamam, não. Isso pode, isso não pode. Você tem alguma dívida que eu vou te dar. Um manual pra você escrever. Como que o homem deve, assim, ter aquele approach com a feminilidade? Eu acho que não tem receita. Sabe? Eu acho que o cara não pode ser invasivo. O cara não pode ser um stalker absurdo. Eu já saí com um cara que ele sabia tudo da minha vida. Eu fiquei assim, meu Deus. Coisa que nem eu tava lembrando que acontecia. Então eu acho que precisa de um pouco de tato. Não é tratar a mulher que nem uma princesa, intocável. Tem. Não é uma princesa intocável, mas ao mesmo tempo tem que respeitar ela como mulher. Se ela não fizer o homem, tem que respeitar também. Ô, Júlio, ele no papo tá gostoso demais, mas tá chegando ao final. É bem rapidinho. Eu queria que você deixasse um recado e falasse alguma coisa que ele quisesse falar, ou falando do seu trabalho, ou da vida, ou falando da sua amiga que vem te acompanhar aqui também. Ela é linda, né? Mais ou menos, mais uma mentira, muito bonita, muito bonita. Então pode falar o que você quiser, o programa é seu. Ah, eu não tenho muito pra falar porque eu escrevo. Eu sou melhor escrevendo do que falando. Mas eu queria deixar uma mensagem rapidinha, assim, de tipo, sejam de boa uns com os outros, sabe? Não sejam escrotos com as pessoas. Pensem que por trás de qualquer atitude tem uma vivência toda, uma história atrás. Se vocês quiserem acompanhar os meus textos, a minha página no Facebook se chama Te Escrevi Jumbelino. E no Instagram se chama Arroba Insta Dicas Legais. Ah, e eu tenho um site que se chama Quinto Andar também. Não esquece do Quinto Andar, gente. A amiga dela avisou aqui. Não, é porque... É, exato. Nós fazemos juntos. Eu já sou mais simples. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você que tá nos assistindo aí. Jumbelino, foi um prazer te conhecer. Você é sensacional. Obrigada. E conheço o Papo Furado com o Jumbelino. Assista. É nóis. Fala, galera do Papo Furado. Vocês acabaram de ver a entrevista com a Jumbelino, escritora top, além de ser essa gata. Mas o papo é do sempre, amigo. Você se inscreve no nosso canal aí embaixo, o Papo Furado. Vai na nossa página no Facebook. Dá um curtir lá. Oficial Papo Furado. E no mais é isso aí. Papo Furado. Tira o mosquito. E no mais é isso aí. Eu vou lhe ir. E aí